Olá, eu sou Melissa Lorange e hoje eu completo 30 anos. Estou ótimo com isso. Se nesta segunda-feira eu estou me tornando uma Balzaciana, significa que eu nasci nos anos 80 e faço parte de uma geração que alguns cientistas sociais chamam de geração Y. A geração Y, então, encerra todos aqueles que nasceram no final dos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90 e que, teoricamente, cresceram junto com a internet e as tecnologias nos lares de todos. Só esqueceram de avisar para esses cientistas sociais que a galerinha que está no interior de Minas, que não teve a mesma infância da elite de Salvador, não teve a mesma infância do que um menino de classe média em São Paulo, não teve a mesma infância de um pobre rapaz latino-americano, muito viadinho, num engenho novo no Rio de Janeiro. Então, para começar, a geração Y já é uma tragédia, porque é uma falácia. Nós não podemos ser todos chamados de uma mesma geração porque nós não fomos criados da mesma forma, nem com o mesmo dinheiro, o que afeta diretamente o acesso às tais tecnologias. Aqui no Brasil, é interessante perceber que essa foi a geração do finzinho da ditadura que nos esperavam muitas coisas. Esperavam que nós fôssemos empreendedores, que tivéssemos acesso à informação a qualquer momento, que nós revolucionássemos os meios de comunicação, sem precisar comprar a Barça, que ficava naquela estante imensa. Agora, qualquer pessoa pode digitar no KD e achar uma informação e estudar naturalmente. Com essa coisa toda de acessar a informação a qualquer momento, estavam esperando que nós rompêssemos com a tradição binária de como se aprende as coisas. Alguém ensina e alguém aprende. Alguém ensina e alguém aprende. Dessa vez, esperavam que nós aprendêssemos sozinhos. Tem uma curiosidade sobre como funciona o Japão. Então, vou lá, digito. Então, os nossos pais esperavam que nós rompêssemos também com as formas de produção. Nós fomos criados para produzir tudo, ter ideias novas, revolucionar o mercado, todo mundo fazer tudo sozinho, criar vários sites, mais peças, esse negócio todo é tudo esperado, que nós, que agora estamos alcançando os 30, 35 anos, tivéssemos resolvido. E aí, com tudo isso que as pessoas esperavam da gente, continuamos elegendo o Bolsonaro. Deu merda, né? Muitos dos meus colegas e das minhas colegas de 30 anos ainda não se acharam na vida. Estão desempregados, mudando de projeto, fazendo drag. Nós fomos criados como se tivéssemos que mudar o mundo o tempo inteiro. Quantos mundos precisam existir para cada criança de 70 a 90 mudar o mundo? Pensa aí. Outra coisa. Outra coisa, não sei, mas outra coisa. Então é isso. Se todo mundo foi criado para mudar o mundo, todo mundo também foi criado para seguir um modelo de mundo que deveria ser criado. Certo? Só que é impossível, porque quando abrem as portas do inferno, a boiada passa, não vem nada de novo. É só os poesinhos, tudo igual, atrás do outro. Ou seja, não deu tempo para a gente mudar tanta coisa, por quê? Porque o capitalismo começou a produzir novas mídias sociais e formas de tecnologia mais rápido que os jovens de 30 anos conseguiam dar conta. A tal da obsolência programada, ela foi inventada para a gente. Nós já estamos obsoletos. Eu não tenho Snapchat. Sabe por quê? Não é porque eu não mando nudes. Porque eu não mando. Mas é porque eu não sei usar. As coisas não são mais autoexplicativas. O Orkut, ele era um negócio que qualquer um conseguia usar. Ele entrava, tinha as coisas para você preencher, você preenchia e ia ser feliz. Que share o tenha na sua boate cósmica. Agora não. Agora quando você entra em uma coisa nova de rede social, você precisa de alguém com 10 anos para te explicar. Você não está entendendo. Eu tenho 30 e eu já não consigo fazer as coisas que a minha mãe também não consegue fazer. Ela tem 60. Acabou para mim, gente. Eu preciso de um namorado de 18 anos. Aceito currículos. E aí você, que não tem 30 anos, me pergunta. Melissa! Oh, Melissa! Mas não teve nada de bom nessa tal, essa geração Y. Tem, tem sim. Porque se você pode sair de drag na boate, pegar um táxi e não tomar porrada, é porque teve a galera antes da gente e teve a gente. Foi durante esse período, e com as pessoas que nasceram e cresceram na geração Y, geração Y, que nós aumentamos a discussão de direitos humanos. Conseguimos colocar em pautas legais, nas academias, no movimento social, o direito da mulher, o direito de negros, o direito das pessoas cadeirantes, das pessoas com necessidades especiais para a educação, direito da... Eu já falei das mulheres, não sei mais do que eu falei. Já esqueci. Direitos LGBTs. Os atuais adultos, pelo menos, tiveram acesso a essas informações. E se tudo der certo, a gente tentar ser otimista, podemos tentar uma mudancinha para que a geração futura passe menos preconceitos que nós passamos. E, consequentemente, que as pessoas que vieram antes de nós passaram. Mas eu estou falando isso de uma forma muito geral, porque não dá para a gente introduzir uma geração inteira num país tão grande quanto o Brasil. Como eu falei lá no começo, as pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, interior de Minas, Paraíba, Salvador, têm educações diferentes. São diferentes gerações Y. Não dá para falar que todo mundo vai viver da mesma forma. Ainda. E foi graças a nós, meu amor, que você tem um Xbox One na sua televisão, tá? Porque a gente comprou videogame pra caralho. A gente jogou videogame pra caralho. Se você está vendo Naruto, é porque eu vi muita Sailor Moon, tá, meu amor? Porque a manchete abriu, foi muitas portas, a gente já foi inteiro pra cá. Fazendo tá aí tudo pra cá. Você tem que agradecer pra gente. Você tá com artrose hoje com 15 anos, é porque a gente colaborou pra vir isso pra cá, tá bom? E se você tem Y-Band hoje em dia, é porque a gente comprou muito CD do Backstreet Boys. A gente comprou muito CD e fita cassete das Spice Girls. Vai ter agora renovação. Elas vão tudo de novo. Aí só vem de novo, porque a gente comprou muito naquele tempo. Comprou pra caralho. Só teve a abertura da Copa de 2014. Não teve Copa nenhuma, foi as Olimpíadas. É isso que eu estou falando. 2012, inclusive. O que se esperava que a geração Y fizesse, não era passar o tempo inteiro vendo Charmed na internet, com pornografia e jogando Ragnarok. Era esperado da gente, a tal geração Y com acesso às tecnologias, que nós mudássemos certezas do passado. Como o Estado não pode influenciar na economia, como meninos têm pênis, meninas têm vagina, como todo mundo deve casar, crescer, reproduzir, ter filhinhos e ser feliz monogamicamente para sempre, como azul para meninos, rosa para meninas, como travesti é uma criatura de segunda classe. Nós devíamos ter mudado isso. E nós falhamos miseravelmente, porque estávamos muito ocupados, jogando Sonic 2. Quer dizer, a gente pegou todo o potencial de aprendizado, de mudança do mundo, e ficou perdendo tempo por aí. A procrastinação é uma invenção nossa, vocês só estão pegando a rebarba. Então, era só isso que eu tinha para dizer, porque tem uma festa num iate maravilhoso ali, a Ayangaba 2, que faz um caminho fantástico, exclusivo, entre Praça XV e Niterói, tá? Tchau. Nossa, o Alzheimer está batendo, é uma precoce. 30 anos, já tem que tomar o quê? Ginkgo Biloba, Cogumelo do Sol. E aquela mulher, com aquela voz assim, mas não sei o que ela vende, mas a minha avó toma e diz que é ótimo.